Vem comigo nesse novo vídeo que eu quero convidar vocês a tomarem um cafezinho com Zezão do Macario Bom, a realidade é outra, né? Eu estou aqui debaixo desses pés de árvores aqui Porque eu gosto muito desse cantinho E agora eu resolvi aqui falar um pouquinho da minha vida Daquilo que eu estou sentindo Sentindo essa angústia, essa aflição De saber até quando vai essa situação Pensando na minha família lá em Guarulhos, lá em Santos Propriamente aí a minha esposa lá em Santos Sem poder retornar Pois ela não pode colocar a vida dela em risco A sua saúde e também a saúde das pessoas Quando chegar até aqui Nunca se sabe o que pode acontecer Então, fica sempre essa angústia No meu caso, e no caso de tantas outras pessoas Que têm seus familiares também distantes Mas o que serve de conforto O que eu posso falar para vocês é que Se não, não se desesperem Pois sabemos que temos um grande Deus E toda essa situação vai Normalizar Reencontraremos nossos familiares com saúde Bem, vamos ter paciência Vamos esperar o momento de Deus Resta a nós pedir que eles também mantenham a paciência E saibam o momento exato de virem de volta para a nossa cidade Ou os que estão aqui querendo ir Então tudo é questão de tempo e paciência Acima de tudo, fé e determinação E então Eu fico aí Pensando No meu caso Como o caso de tantas outras pessoas Mas que possa servir de alento Possa servir de conforto Que vocês tenham paciência E vamos Através das nossas ações Dos nossos pensamentos Pedir ao bom pai Ao nosso Deus poderoso Que possa olhar Por cada um de nós Vamos lá? Então não se desesperem não A vida é valiosa A saúde é valiosa Vamos pensar No bem maior E logo nos encontraremos Todos felizes Com saúde E seguindo a nossa vida normal Um grande abraço Do seu amigo Zezão do Macário E fiquem todos com Deus E eu vou continuar aqui a minha leitura Ouvindo Os meus amigos E amiguinhos pássaros Glorificando essa natureza bela E fiquem todos com os meus amigos E amiguinhos pássaros E amiguinhos pássaros